Seja bem-vindo, seja bem-vindo a você que acompanha o nosso portal A12 e principalmente o nosso site dos missionários redentoristas. A gente quer brindar você com uma entrevista muito especial do dia de hoje. Queremos conversar com o próprio superior-geral da nossa congregação redentorista. Ele que tem liderado a nossa congregação nos últimos seis anos e nos ajudado imensamente em todo o mundo a cumprir com o carisma de Santo Afonso Maria de Ligório. E na medida em que ele nos anima, nos ajuda, nos fortalece, até mesmo durante esse tempo de pandemia em que perdemos comprados no mundo inteiro e principalmente tivemos que enfrentar um modo muito especial de fazer evangelização, nós queremos agora, preparando-nos para o vigésimo sexto capítulo geral da nossa congregação, que vai acontecer ainda neste ano, nos meses de setembro e outubro. E a partir daí então que eu quero apresentar para vocês o nosso querido superior-geral, Padre Michael Obrell. Michael Obrell, bem-vindo a essa nossa entrevista pelo A12. Obrigado, Padre Ulisses. Isso. Uma alegria estar aqui. E Padre Michael Obrell, ele vai partilhar conosco exatamente sobre esse capítulo geral. A primeira pergunta para o Padre Michael Obrell, o que significa um capítulo geral, como tem acontecido já 26 vezes na nossa congregação, ali há 25 vezes, vai acontecer a 26ª vez. Um capítulo geral é um momento para reunir os co-hermanos representantes de todo o mundo para discernir como a voz de Deus está falando com nós hoje, em essa época que estamos vivendo, em esses dias aqui. Sim, e creio também, não é, Padre Michael, que o capítulo geral, ele vem assim, dar uma sacudida nos missionários todos para que eles possam adaptar, ajornar, atualizar a vivência, a prática do carisma que nós recebemos lá de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Exato. E também, animar os confrágios a continuar a missão de evangelização. Sim. E esse capítulo agora que vai acontecer, 26º capítulo, o senhor já identifica quais são as grandes propostas, os grandes desafios que vai colocar para todos nós? Sim. Falamos muito sobre isso, porque estamos vivendo uma época muito difícil com a pandemia, com a guerra, a guerra na Ucrânia, mas outras guerras também em muitas partes do mundo, crises econômicas, também ambientais. E nós, redentaristas, estamos muito conscientes dos desafios para viver neste momento. Sim. Para nós, redentaristas, o desafio mais grande, creio, é como nós podemos acompanhar o povo a viver bem neste momento com Deus. comunicar que Deus está com nós, Deus está desafiando-nos a responder por o bem de todos. Então, é um desafio como evangelizar hoje para levar a boa notícia de Jesus Cristo a gente, ao povo de hoje, em esta situação, situações. Sim, eu creio que o próprio lema do capítulo anterior, 25º, né? Quando nos pede para sermos testemunhas do Redentor, né? Em um mundo. Isso, em um mundo ferido, solidários para a missão. Isso nos coloca já diante de um desafio muito grande, porque mesmo com toda a pandemia, nós não podemos ficar acomodados. E tentamos, de mil formas, pelo menos alimentar a esperança de toda a nossa gente. Sim, e também para nós é muito importante sair de nossas comunidades para encontrar a gente nas periferias do mundo, nas periferias geográficas, mas também existenciales, como o Papa Francisco está dizendo. Para sair de nossos conventos, nossos santuários, nossas igrejas, para encontrar a gente onde a gente viva hoje. Sim. Eu acho, Padre Baico, que a grande proposta e a grande convocação do Papa Francisco em relação a sermos todos uma igreja em saída, né? Exato. Até quando eu vi a primeira vez a expressão, eu falei, ele está copiando a nossa congregação. Porque nós somos, por natureza, uma congregação em saída. Não somos conventuais, no sentido de ficar tranquilos, bem refugiados em nossos conventos. Ser missionário redentorista é estar pronto com a sua maleta para sair ao encontro das pessoas, né? Exato. Isso, acho que tem que ser sempre re-incentivado para que ninguém se acomode. E para ser missionário. Ser missionário, né? O povo que vem a nós e nós que vamos ao povo todo o tempo. Creio que isso é importante. Nós celebramos aqui, agora, em abril, do dia 24 de abril ao dia 4 de maio, né? Nós celebramos a primeira fase do capítulo. Eu vou perguntar então, Padre Maico, quantas fases tem um capítulo geral? Um capítulo geral tem três fases. Três fases. Primeira fase para preparar a fase canônica. Sim. Para dialogar em cada conferência, cada continente, os grandes desafios, a situação atual em cada continente. Segunda fase para tomar decisões. Terceira fase para planificar como implementar, aplicar as decisões. Para sair de novo do capítulo ao mundo, ao gente. No certo sentido, a gente pode dizer que nossos capítulos gerais são, assim, um exercício de sinodalidade, não é? Aquilo que o Papa está querendo que todo mundo, todos os batizados participem de uma igreja sinodal. E a gente vem fazendo isso ao longo da história da congregação. Sempre consultando as bases, vem um questionário para cada confrata, de cada comunidade. Daqui saiu então um instrumento de trabalho para esse décimo, para esse vigésimo, sexto capítulo geral. Estudamos tudo isso. E a primeira fase reuniu todo mundo aqui da América Latina e do Caribe. Nós éramos, eu creio que cerca de 60 representantes. Mais ou menos. E também leigos e laigas. Não só padres e irmãos. Havia presença, está lembrando, então, Padre Maio, que eram leigos e laigas, também representantes. Não vieram todos, né? Mas também dos comprados, eram representantes dos nossos irmãos que trabalham e vivem conosco. Ou seja, foi, assim, uma presença muito forte durante muitos dias. Isso nos ajudou, então, a já ver o horizonte da segunda fase do capítulo, que será no segundo semestre. Eu gostaria, então, Padre Maio, de ver, foi colocado para nós essa questão de desafios, né? E desafios que em cada região do mundo brotam, além daqueles que são comuns a todos. Guerras, pandemia, pobreza, a nossa casa comum, que está sendo aí explorada. Tudo isso faz parte. Mas eu creio que cada continente traz certas características, né? Sim, sim. É verdade. Em América Latina e Caribe, por exemplo, há desafios políticos e econômicos. E também para nós, redentristas, a vocação para chamar, Deus chama os jovens a participar na congregação, na família redentrista. Mas também aqui na América Latina, nós temos que buscar e convidar outros a participar nesta missão com os outros também. E como evangelizar a gente hoje, com as mídias, com a doce e muitos outros, são instrumentos que podemos usar para evangelizar, evangelizar bem. Como podemos aproveitar das possibilidades de encontrar o mundo no mundo digital? Porque por as novas gerações, é muito comum por eles de viver em um mundo digital, que para nós é um pouco estranho. Mas é um sítio, um lugar para evangelizar também. E eu acho que durante essa pandemia fomos forçados, né? Sim, sim, sim. A usar os meios digitais. Nós aqui da A12, da TV Aparecida, da Rádio Aparecida, usamos ao máximo esses meios para poder, através da oração. E foi muito importante porque a gente viu que tantas famílias trancadas, dentro de casos, comunidades, né? De repente, aquele momento da oração, com a TV, com o portal, com a rádio, eram momentos que alimentavam, sustentavam o peso, o medo, a insegurança que trazia. E a consolavam quando a gente perdia algum parente. Agora, é importante que nesses desafios da América Latina entram todas as situações que vêm agora como consequências da pandemia. A pandemia ainda não foi embora, mas já deixou seus filhos, suas consequências. E estamos aí num mundo desempregado, preços altos demais, situações que a pessoa ainda não sente nenhuma segurança. E tudo aquilo que faz parte de uma estrutura política, econômica, que ainda não contempla a vida como sendo o valor maior para o ser humano, né? Sim, sim, sim. É verdade. E para nós, nós queremos acompanhar e caminhar juntos com o povo ferido, o povo que está sofrendo em todas essas situações. Também, creio que a Doce, as médias, são momentos de comunidade também. Certamente. Para formar comunidade, porque hemos perdido muito, muito, o sentido de comunidade com as igrejas fechadas e tudo isso durante a pandemia. É importante que abrirmos a isso. Apareceu nessa primeira fase, Padre Ibreu, esse verbo reimaginar. O que significa esse verbo, porque nós não estamos tão acostumados a usar, sabe? Sim, sim, sim. Embora a gente dependa do imaginário, da imaginação, da fantasia, mas reimaginar a identidade redentorista. Sim. É importante isso, reimaginar é para, como se diz isso, é para ser criativo, para sonhar, para ver de um modo novo como ser redentorista hoje. Sim. Falamos muito sobre evangelizar e pensamos muito sobre as missões populares. Mas, hoje, temos que reimaginar uma missão popular que pode verdadeiramente comunicar com a gente das gerações novas de hoje. É para reimaginar isso. Na comunidade, na comunidade, no convento, na comunidade redentorista, como queremos viver juntos nós. Sim. Não para repetir sempre, como se diz, modos antigos que hemos vivido sempre, mas também tem modos para imaginar a viver diversamente hoje. Hoje, reimaginar nos encoraja a pensar de novo. Não é para inventar algo totalmente diverso. Sim, sim, né? Temos uma identidade redentorista, mas como viver essa identidade num mundo que está em câmbio, que está mudando? E nós perdemos muito, não sei se você concorda, mas perdemos muito do nosso elã profético. Sim. Eu acho que a gente se acomodou muito numa certa alienação devocional e, de repente, não enxergamos a desgraça, o pecado, a maldade acontecendo bem perto da gente, né? E, então, a desigualdade social escandalosa, aí está o desemprego, embora os ricos estão ficando cada dia mais ricos. Sim. E os pobres cada dia mais pobres. Mais pobres. Então, eu acho que entra na mensagem redentorista tudo isso, né? Sim, sim. E para pregar, para falar profeticamente, é importante também escutar, conhecer a gente. Sim. E formar relações com essa gente indiferente, com essa gente que há deixado a igreja. buscar, acompanhar, escutar e, assim, podemos descobrir juntos como falar e como acompanhar. Sim. Eu acho que nesse ponto é importante, então, Michael, que o redentorista nunca se contente com a sua freguesia, com a sua clientela comum, né? Ah, a igreja está cheia, já está bem assim, né? Ele tem que sempre olhar mais para ela e falar, e quem não está? E a ovelha perdida, né? Onde é que eu vou buscar? Sim. Então, nunca a gente se satisfaz porque a igreja está cheia. Mas, é como Jesus. É. Como Jesus, o bom pastor, sempre assim. Certo, né? Para buscar os outros. Exato. E, agora, explica um pouquinho para nós, né? Essa palavra, dois termos que surgem para nós e, talvez, nossos ouvintes nem sempre percebam. Reestruturação e reconfiguração. Ah, ok. Explica um pouquinho para nós. Sim. Reestruturar é cambiar, ampliar a mente, os modos, as maneiras de fazer as coisas. Reconfigurar fala mais de reconfigurar as províncias, as comunidades, as estruturas que temos. É mais importante o processo, o processo de reestruturar. Sim. E reconfiguração é uma parte para facilitar essa mudança de reestruturação. Sim. Ou seja, a reconfiguração nos coloca, então, esse convite de otimizarmos as nossas forças. Sim, exato. É. São nove unidades aqui no Brasil de redentoristas, cada uma mais ou menos autossuficiente. E, agora, a possibilidade de que essas nove se tornem três grandes unidades. Então, já faz um ajustamento do pessoal, diminui a administração, otimiza os recursos humanos, recursos financeiros. Agora, a reestruturação, parece que o olhar vai mais longe, vai para toda a América Latina e para todo mundo. A reestruturação já é para uma dimensão missionária mais ampla. Sim. Porque temos que aproveitar também da sabedoria de outros. É não só para otimizar os recursos humanos, mas também os recursos intelectuais, os recursos espirituais, os recursos verdaderamente de sabedoria. Essa história toda que estamos vivenciando, parece que, mais do que nunca, surge a figura do irmão consagrado como uma figura importante. Do leigo que se dedica também como importante. Qual é essa presença de irmãos? Porque o pessoal olha para a gente e fala, é padre, padre Ulisses, padre Michael, né? E o irmão, ele é importante, é essencial à congregação. E o leigo, a leiga que está aí de mãos a mãos trabalhando conosco, são importantes também? Exato. Para mim, é uma expressão do caminho sinodal também. Porque a igreja é padre, sacerdote, também laicos, laigas, missioneiros. O meu irmão redentrista é missionário, é missionário. Não é sacerdote, mas é missionário, é testemunho do Redentor. Então, o que você diria exatamente em relação aos irmãos? Porque, Michael, eu vejo que a maioria das nossas províncias não tem mais irmãos. O que aconteceu, meu Deus? Eu creio que é muito importante para as províncias que têm irmãos, de compartilhar os irmãos para também encorajar a gente a sonhar com essa vocação. Durante a primeira fase aqui na Aparecida, celebramos a profissão perpétua de dois irmãos aqui. Marco Lucas e André. André, diretor de Cerespe, o Centro de Espiritualidade Redentrista. Marco Lucas, formador. E trabalhando também com editorial e muitas outras coisas para ser missionário. Então, os irmãos são verdadeiramente o coração da nossa vocação para recordarmos que ser missionário não é necessariamente ser padre, é ser discípulo missionário. E temos que animar, encorajar vocações em todas as províncias da congregação. Por isso, também, os irmãos em uma província como São Paulo, aqui em Brasília, podem encorajar, representar a vocação do irmão em outras partes da América Latina e também na congregação. É importante isso. Então, a gente estava conversando sobre aquilo que é para nós o capítulo geral que vai acontecer aí no mês de setembro e outubro, lá em Roma. Vai reunir representantes da congregação toda. Aqui nós tivemos apenas um encontro que se refere à América Latina e ao Caribe, né? E outras regiões do mundo estão fazendo também esta primeira fase do capítulo geral. Depois estaremos todos juntos na segunda fase, já para bater o martelo, tomar decisões, né? E é tão bom que você possa rezar conosco. E o último alozinho do nosso querido Padre Maico, Padre Geral, é exatamente entender, ser redentorista é ser missionário, né? O irmão que se consagra como missionário não é aquele que não pode ser padre. Não, ele optou que ele quer prestar um serviço diferente, mas como homem consagrado. Desde trabalhar numa televisão, trabalhar aí num portal, trabalhar indo para os lugares mais difíceis, onde necessita. Muitas vezes necessita de um profissional em uma outra área que possa ajudar na saúde do povo, em tudo aquilo que são as necessidades básicas do ser humano. É o irmão que muitas vezes é o especialista, é o profissional que ajuda e ajuda por amor. Então, acho muito importante que também o povo entenda, ser redentorista não é ser só padre, não. É ser irmão, é ser consagrado também, né? Fica assim um convite muito grande para vocês. Padre Michael, eu queria agradecer de todo o coração a sua presença, o bate-papo, entende? Eu acho que você falou português muito bem, viu? Eu entendi bem, todo mundo entende. E o que você pediria a esse povo de Deus, então, que acompanha o nosso portal, em relação ao nosso futuro capítulo geral, em relação à nossa congregação redentorista? Porque eu acho que Deus continua botando fé na nossa congregação, viu? Deus bota fé em nós, né? O que você poderia, assim, esperar, entende, recomendar àqueles que estão nos acompanhando, para que a gente possa celebrar bem o nosso 26º capítulo geral. Sim. É importante para nós ser unidos, em comunhão com o povo, com a gente, que formem parte de nossa família redentorista, orar em primeiro lugar. Todos os redentoristas estão orando pelo capítulo, porque é muito importante que nós abrirmos do Espírito Santo em este capítulo. E, segunda palavra, acompanhar-nos, acompanhar-nos na missão para evangelizar, para acompanhar a gente hoje aqui, onde vocês estão. Porque também nós, como discípulos, como discípulos missionários do Redentor, podemos testemunhar o grande amor de Deus por todos, sem excluir a nenhum. Creio que, se vocês podem orar por nós e acompanhar-nos nesta missão, seria um regalo muito importante e muito bonito para nós. Obrigado. Obrigado, então, querido Padre Michael. Obrigado a você que está acompanhando a gente. Fica aquele abraço muito grande. Fica a certeza da sua oração por todos nós. E pode ter certeza, quando você nos incentiva, nós ganhamos, assim, um fôlego maior para seguir em frente. Quando você reza por nós, nós temos a certeza de que o Espírito Santo estará nos acompanhando. Mas também, quando você puder nos corrigir, a gente agradece de coração, porque não é fácil enfrentarmos de geração em geração aquilo que nos é proposto como missão dentro da igreja. Mas nós somos felizes como missionários, como herdeiros do grande carisma de Santo Afonso Maria de Ligório, tanto aqui aparecida com a mãe aparecida, como com a mãe do perpétuo socorro, ser redentorista no mundo todo, a gente quer ser um dom de Deus, bem próximo do nosso povo e levando a copiosa redenção a todos que necessitam. Um grande abraço, uma grande bênção da mãe aparecida para você.